Oi gente, depois de algum tempo de novo, vim fazer outros vídeos e hoje eu vou falar sobre um livro que eu estou lendo. Depois de ler O Iluminado, eu comecei a ler O Doutor Sono, que é a continuação que o Stephen King fez. É muito legal, sério, eu espero que vocês curtam. Eu não quero dar spoiler dessa vez, porém, eu vou falar um pouquinho sobre o livro. O seguinte, acontece 30 anos depois do Iluminado e coisa e tal, e o Dany cresce e... Ai, como é que eu não posso dar spoiler, meu Deus? Assim, tem personagens, tem a Abra, que ela é uma Iluminada também. E daí ela começa a se conectar com o Dany e os dois começam com uma conexão e daí acontece um monte de coisas e vem o nó, que se chama... Como se fossem os vampiros. E daí o nome mais apropriado é o nó verdadeiro, uma coisa assim. E daí eles começam a procurar a Abra, porque eles se alimentam do vapor das crianças iluminadas. E isso começa... O Dany começa a ajudar a Abra e... Ah, muito bom, sério, um desenrolar, porque o passado do Overlook começa a aparecer na cabeça do Dany, porque são praticamente os fantasmas do Overlook. Olha, depois de Lão Iluminada, minha vida mudou completamente. Eu acho que é um livro fantástico. Eu não li outros ainda do Stephen King, mas pelo que eu já vi dos filmes que fizeram, das adaptações, é maravilhoso. Eu tô louca pra ler agora outros. E eu já tô no finalzinho do livro, bem no finalzinho. E eu queria mostrar esse livro aqui, eu ganhei. Eu vou ler também na próxima, vai ser minha próxima leitura, A Última Carta de Amor. Vamos ver se é bom, daí eu dou meu feedback pra vocês. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do meu breve resumo. Dessa vez eu não vou dar spoiler pra não... Né? Então tá. Beijinhos!